Para começar o programa, vamos conhecer o que Fernanda Lacerda descobriu na cidade de Cabaceiras sobre a criação de caprinos. Saímos de Campina Grande para o nosso primeiro destino, a cidade de Serra Branca, no Cariri Paraibano. Uma viagem que durou cerca de uma hora. E com um dia ensolarado, conseguimos captar belas imagens do caminho. Da estrada, já avistamos a Serra Branca, que deu origem ao nome da cidade. Mais alguns quilômetros zona rural adentro, chegamos à fazenda da família Japiaçu, que tem criação de caprinos e ovinos para exposição. Desde quando a pata, a pata mais jovem, começa a se fazer um trabalho com ele, de puxar, de almoçar no cabrejo para puxar uma pista. alimentação, que começa muito mais cedo para o animal ter um desenvolvimento esperado. É um trabalho que se faz durante todo um período para poder realmente a gente ter um animal dentro do esperado, com carcaça dentro da esperada, com a saída de chifre, orelha. Tudo é um trabalho que a gente faz, escolhe os animais a caráter, para que a gente possa mostrar a raça, para que a gente possa comercializar, porque quem vai comprar, quer comprar um animal de excelente qualidade. Criados para serem matrizes, esses animais são tratados como reis e rainhas. E nos dias que antecedem uma feira de exposição, recebem tratamento nos pelos e nos cascos. O cruzamento entre raças possibilita aos criadores alcançar o melhoramento genético, e para isso, algumas espécies foram trazidas do exterior. Essas raças foram introduzidas no governo Maranhão, o Boer, que é o caprino, que é da África, e o Dorper, que é o ovinho. Foram raças introduzidas para melhoramento de carcaça, até porque o objetivo final, tanto do caprino como do ovinho, ou é leite ou carne. E para descobrir como vivem os caprinos de abate, seguimos viagem para a cidade de Sumé. E já na entrada da fazenda os encontramos, correndo livres e pastando. A cabra, como tudo, todas elas se adaptam muito bem ao cariri. Existem raças nativas, como a cabra azul, que é uma cabra espetacular, de resistência muito boa, embora a carcaça é pequena. Mas todas as cabras que vêm para cá se adaptam muito bem. Eu lembro muito bem na época que veio o Burge, que era uma cabra preta da orelhinha branca pintada, que veio de fora e se adaptou muito bem. O Anglo Nubiano e, por fim, agora o Boé. São raças que se deram muito bem e que são de áreas, de regiões da África, que parecem muito com o Cariri, se assemelham muito. Então, aqui o Cariri é saudável demais, é um clima maravilhoso. Além de muita área para correr e da alimentação, Perón nos explica o que diferencia a criação dos bodes e ovelhas de abate para aqueles de exposição, que conhecemos no início da matéria. O que se faz hoje, o que já se trabalha há algum tempo, é o melhoramento genético, para que você tenha com precocidade o resultado, atingir o objetivo em menos tempo. Então, hoje a gente está buscando, buscou dentro do Boé, que é uma raça precoce, uma raça que pesa, que produz carne de qualidade, e introduzindo nas demais raças, para que a gente possa fazer o cabrito industrial. Antigamente, a gente, para abater o cabrito, a gente, às vezes, passava até um ano. Hoje, com seis meses, a gente já tem a condição de abater e vai abater um cabrito com mais qualidade, com mais carne, com uma carne mais macia. Bem cuidados, adaptados e livres. Assim vivem os animais que fazem da Paraíba a terra da buchada de bode mais gostosa do Brasil. A diversidade da flora faz com que a carne seja maravilhosa. Não é à toa que o cabrito produzido no Nordeste brasileiro é o de maior sabor do Brasil. Quem aguenta a chifrada dessa cabra é o bode Que ele tem coro duro, por isso ele pode Aguenta a chifrada dela a hora que quiser Que ele é marido dela e ela é sua mulher, Zé Antigamente, a gente já tem coro duro, por isso ele pode